Reportagem, São Paulo, a próxima parada, Beatriz Manfredini chegando para nos contar que a Receita Federal, numa ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou hoje uma operação que combate a importação e o comércio fraudulento de smartphones. Manfredini. É, Colombo, a operação iFraude, que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje, na mira de um influenciador, uma pessoa que estava ali usando a internet e a quantidade de seguidores justamente para falar para as pessoas que tinham métodos e meios de importar celulares com menor valor, com menos tributos. A partir daí, de acordo com a investigação da Receita Federal e da Polícia Federal, esse influenciador direcionava esses clientes, esses seguidores, para alguns sites específicos, sites que já eram fraudulentos, e acabou que diversas pessoas tiveram depois os celulares apreendidos pela Receita Federal, que gerou uma série de explosões, de reclamações na internet, e a partir daí, então, essa investigação começou. De acordo com a PF e também com a Receita, o prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente 50 milhões de reais. No total, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Em São Paulo, em Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e também Maceió. A polícia pretende, com esses mandados, identificar outras pessoas que trabalhavam em conjunto com esse influenciador. Então, é ver quem auxiliava ele nesse esquema fraudulento. No total, são 25 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal trabalhando nessa operação e 35 policiais federais. Esse influenciador, então, que estava comandando esse esquema, de acordo com a investigação, tinha 650 mil seguidores no Instagram e 250 mil seguidores no YouTube. Então, enganando aí as pessoas com essa falsa promessa de celulares, de smartphones mais baratos, Colombo. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.